Eu sempre fui aquela garota bem patricinha, não nego. Aquela garota do nariz empinado, que se achava melhor do que os outros, que tinha de tudo, do boi do melhor, era snob, tratava as pessoas mal. Eu era assim. E claro, todos os garotos queriam ficar comigo, porque eu era toda patricinha, né, bonita, bem arrumada, cheirosa, perfumada, então a escola inteira queria me pegar. E eu tinha uma mania de iludir os garotos, sabe? Parece que era a minha diversão. Eu gostava de ir lá, pegar um garoto, dar uns beijinhos, aí o cara ficava babando em mim, depois eu saía fora e já estava pegando o outro, e dava uns beijinhos, iludia, e depois saía fora de novo. Mas no fundo, no fundo, eu não queria ninguém. Eu só queria que todos gostassem de mim, que eu fosse desejada por todos. Até que entrou um novato na minha escola. E pensa no menino lindo, gato, muito gato. Já pensei, né, oba, vou colocar na minha lista de coleção de amores, né? Só que ele era diferente. E assim que ele começou, ele começou a me dar ideia, tipo, que eu era muito gatinha, que eu era muito cheirosa, e ele viu minha fama na escola, todo mundo queria me pegar. Então ele começou a me dar ideia, queria ficar comigo, queria namorar comigo e tal. E a gente decidiu ficar. Depois que a gente decidiu ficar, ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Até então, nosso relacionamento era assim, aquele casal top da escola, sabe? Tipo, a Patricinha e o gatão. A gente tava sempre juntos, de mãos dadas, sabe? Tinha liberdade de fazer um monte de coisas. E ele sempre ia me ganhando, me ganhando, me ganhando. Bom, com o tempo que a gente foi passando, ele começou a querer, né, que o nosso relacionamento saísse ali da escola e partisse pra algo mais pessoal. E assim foi. Até que nessa partida, a gente começou a ficar, né? Aí teve um dia que eu fui na casa dele, né? Os pais dele estavam lá na sala, a gente tava no quarto dele, tava mexendo no computador. Ele começou a, né, vir e tal, tá? Passou a mão, lá, 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 lá. Perdi minha virgindade com o garoto. E pra mim foi incrível, né? Perdi minha virgindade e tal. Ele também disse que era aquela coisa toda. E o que que aconteceu? Ele mudou comigo. Sim, ele simplesmente mudou nesses seis meses de namoro. Ele começou a não vir diretamente a mim quando chegava na escola. Eu não podia mais mexer no celular dele. Chegava no intervalo, ele não queria vir até mim. Ele não pegava a minha mão, ele não ficava do meu lado. Então, automaticamente, isso foi me deixando muito triste, né? E eu cheguei nele e falei, olha, o que que tá acontecendo? Por que que você tá me tratando assim, com essa frieza? Né? Por quê? E ele falou, eu não quero mais namorar, eu quero terminar com você. Falei, quê? Meu mundo desabou. Ele era o homem da minha vida. Eu imaginava mil e um momentos com ele. Imaginava casamento, filhos, né? Pensava, me projetei minha vida inteira com ele. Era um cara que eu tava encantada, apaixonada, alucinada. Ainda perdi minha virgindade. Não podia aceitar. Implorei pra ele, pelo amor de Deus, não termina comigo. Eu amo demais você. Você não pode fazer isso comigo. Ele simplesmente olhou na minha cara e falou, tá bom. Se você quiser, eu não termino com você. Mas que eu vou pegar todas as garotas que eu quiser pegar, eu vou. E aí foi. Ele começou a fazer isso. Ele pegava várias meninas da minha frente, beijava. E eu lá chorando, me sentindo triste, me sentindo humilhada. Eu chorava todos os dias, comecei a me sentir muito infeliz mesmo, né? E os dias pra mim, começou a ser os piores dias da minha vida. Em ter que ir pra escola, em ter que chegar lá e ver ele fazendo graça com outras mulheres, fingindo que eu não existia. Eu me sentia muito mal por isso. Até que um dia eu comecei a passar mal na escola. Comecei a passar mal, comecei a vomitar. Chamaram minha mãe e minha mãe me levou no médico. Resultado? Eu com 13 anos de idade estava grávida. No momento que a minha mãe pegou, minha mãe começou a chorar. Ela virou assim e falou, logo você, minha filha. Sabe? Tipo, você? E eu, nossa. E ali ela começou a chorar desesperada. E aí foi um baque. Eu fui, mandei mensagem pra ele. E aí contei pra ele. Ele virou pra mim e falou que... Falou brava comigo. Tipo, o quê? Tá maluca? Minha mãe vem me matar. Ou você tira esse filho da barriga. Ou você aborta ou eu não vou assumir. E o que que acontece? A minha mãe, com muita infelicidade, não tomou uma partida inteligente como mãe. De ter ido atrás da mãe dele. Ter feito ele assumir a criança porque nós éramos duas crianças. Simplesmente deixamos a coisa acontecer. Eu, né, comecei a ser extremamente humilhada pela minha mãe. Tudo que ela me dava, ela jogava na minha cara. Ela me maltratava. Ela me humilhava. Ela falava coisas pra mim pra me deixar mal. Minha filha nasceu. Veio a depressão pós-parto. Eu me afoguei nessa depressão. Eu sentia que minha mãe maltratava meu filho. Eu não sei se você é mãe, mas... Alguém maltratar seu filho é a mesma coisa de estar dando dois murros na sua cara. Um por você e um por ele. Então, eu me sentia muito mal. Eu era uma criança. E minha mãe me humilhava de todos os jeitos. Sabe? Minha filha ia crescendo. Ela, às vezes, dava beliscada na minha filha. Ela falava grosso com ela. Ela puxava o cabelinho da minha filha. Nossa, eu fui me sentindo muito mal. Sabe? Muito mal com tudo aquilo. O pai dela nunca sumiu. E a menina, a cara dele. A cara, a escupida, escarrada. Igual. E eu fui crescendo. Fui virando mais moça. Arrumei um trabalho. Logo, eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Saí da casa daquela mulher que me humilhou muito. Que maltratava minha filha. E fui viver minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho 25 anos de casada. Minha filha tem 13 anos. Não foi um erro. Sabe? Eu não errei sozinha. Aconteceu. E foram as outras pessoas que não souberam aproveitar o nascimento da minha filha. Mas hoje eu sou muito grata por ter ela. E também tô grávida do meu marido. O que eu quero dizer pra vocês é que muitas das vezes a gente se entrega pra esses primeiros amores de escola. Pensando que vai ser o amor da nossa vida. Que vai ser eterno. Que vai casar e vai ficar com a gente. Quando no fundo é um adolescente, uma criança que não sabe nem o que quer. E acaba te deixando na mão no pior momento. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Gente, que agonia que eu fiquei dessa história. Como assim? O menino falou que não ia assumir e a mãe não tomou nenhuma partida. Eu vivo trazendo histórias aqui. Que é o quê? Quando existe esse tipo de acontecimento, né? De relacionamento escolar que passa a gerar filhos e coisas do tipo. Os responsáveis precisam de intervir, gente. Não tem como. São dois adolescentes, duas crianças. Não vai assumir? Então sua mãe vai, ou seu pai, ou alguém de sua família vai. Porque ninguém fez filho sozinho. Entendeu? E pode ser que naquele momento que descobriu que tá grávida. A pessoa rejeitou, negou. Você parte por orgulho. Não. Porque eu não vou aceitar ficar me negando. Eu não vou ficar correndo atrás. Mas você pelo menos precisa de tentar. Entende? Pelo menos você precisa de ir atrás. E de lutar por esse direito que não é seu. Sabia? É o direito do seu filho. Então você precisa fazer isso por ele. Porque é o pai da criança. Ah, mas não ajuda, não quer, não faz nada. Mas você precisa de fazer a sua parte. Para que no futuro, quando você for contar pro seu filho, você conte que você foi. Que você comentou. Que você pediu ajuda. Entendeu? Que você foi atrás. A pergunta é. Por que que muitas das vezes as mulheres se humilham, se humilham, se humilham, se humilham, se humilham. Por um cara sem nem ter filho com ele. E quando engravida, tem muitas que partem por orgulho. Ah, não vou atrás. Gente, esse é o momento não de você se humilhar. Mas de você buscar os direitos do seu filho. Ah, eu não vou assumir. Você vai? Você vai. Porque senão você vai pra justiça. Entendeu? Mas que você vai ajudar. Você vai. Então é melhor você começar a adaptar que agora você é pai e que você tem um filho. Porque eu não fiz filho sozinha. Beleza? Tchau, obrigada. Tem que ser assim, gente. Entende? Mas me conta sua história. Deixa aí nos comentários como foi a sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.